Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje eu vou gravar um vlogzinho Eu vou editar meu cabelo ainda, só terminei de fazer a maquiagem aqui, mas minha gente nem reparei muito nos meus olhos Porque eu colei cílios pela primeira vez e ficou uma cagada Mas é isso, eu não vou tirar porque vai ficar pior ainda Vou só editar meu cabelo aqui e fazer um penteado E eu vou gravar, minha gente, um vlog do aniversário da minha irmã, Jamile Que hoje ela tá completando... Quantos anos, Jamile? 21 21 anos E eu estou assim falando, correndo, porque tá uma correria Não porque a gente tá atrasado, mas por causa das crianças, né? Tudo que a gente faz com criança fica essa agonia toda Ele tá aqui, ó, com a Manu, aniversariante Aparece aniversariante Mas a gente já me recortou o cabelo É que vocês não vêem ela aqui, né? Mas ela fez essa franja, que se vocês vissem o antes e o depois, vocês iam ver como ficou bonito O Léo tá ali, a manhã tá aqui também, linda e maravilhosa Mãe, vira aqui pra mostrar o seu look E o Léo não tá perreando Mostra seu look, mãe Ó Deixa eu botar nessa câmera aqui pra vocês verem Acho que não dá pra ir Não dá pra ir Menina rebelde Mas ela tá lindíssima Enfim, estamos aqui correndo E é isso, minha gente, depois eu mostro melhor pra vocês Gente, estamos aqui no Uber Mãe tá ligando o flash do celular pra ver se consegue ver a gente A Manu tá aqui, minha roupa tá assim porque eu tava dando mamar pra ela E estamos aqui no Uber, indo para o restaurante O pessoal tá vindo atrás e é isso, quando chegar eu mostro pra vocês Chegamos aqui, minha gente, no restaurante, ó A gente fez uma reserva enorme Até lá na ponta, porque são 15 pessoas, eu acho 20 Aí amanhã tá ali com o Léo É uma noite já dormindo, espero que ela continue E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da nossa noite e a bagunça que vai ser Gente, eu não sei Que invenção minha foi essa de colar os cílios Mas devem ver nem aprendendo, né Porque uma hora eu vou aprender a colar cílios Eu estou estressada com esses cílios Meu Deus do céu, por que eu fui inventada fazer isso? Cara, era pra ser um negócio que ia ficar bonito e ficou feio Olha a diferença aqui, ó Porque dá pra ver meus cílios embaixo e os cílios de coxice em cima Eu ainda passei rímel pra ver se ajeitava, mas não deu certo não Um dia eu vou aprender a fazer isso Hoje foi o meu primeiro dia A Manuela está ali no colo da Duda e a gente está esperando o resto do pessoal chegar pra poder começar a comer Eu estou com fome já A Manuela Super tranquila e calma, nem ia ir pra nada Amanhã está ali com o Léo Amanhã fez uma tatuagem, minha gente, pro Léo e pra Manu Vou mostrar pra vocês A Li, ela disse que é o Léo E a cataruguinha e a Manu A Manu A gente começou a pedir as entradinhas A gente veio pro Rodízio, então A gente pediu só as entradinhas pra começar a perciscar Enquanto o pessoal não chega O pessoal está chegando agora A Anu já está adiante A comida já é uma delícia, minha gente Porque está bem quentinha Só de cabelo A casa da entrada é só de cabelo Não é Ela foi no salão hoje fazer o cabelo e vê o cabelo preso O Leonardo está ali se acabando Léo, Léo Dá oi Dá oi Eita, ele vai querer vir pra cá O Lucas chegou Meu tio, todo blogueiro Segue lá E a gente está esperando aqui as comidas Então a falta chegar a Bianca O namorado da Jamile E a Manchão E a Manchão E a Manchão A gente chegou um hambúrguer por aqui Estamos comendo Ó O meu pai chegou Como vocês viram Dá oi, pai Do nada chegou de Recife Pra fazer surpresa pra gente Só que não sabia da verdade Fui eu e Duda, né Mas o resto todo mundo já sabia Meu Deus, eu fiquei feliz É, ele também Mas foi muita surpresa mesmo E nenhuma das outras vezes Estava tão bom quanto está hoje Porque está tudo bem Fresquinho e quentinho, sabe Então é uma delícia Meu Deus Meu Deus, ele é muito alto Meu Deus, ele é muito alto Olha aí, gente, olha o tamanho deste cara Olha aí, gente, olha o tamanho do que eu vou fazer E aí, gente, olha o tamanho do que eu vou fazer E aí, gente, olha o tamanho do que eu vou fazer E aí, gente, olha o tamanho do que eu vou fazer O cara é um homem trabalhador, né? 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 O cara é um homem, né? O cara é um homem trabalhador, 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 né?